Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um Vaidade Orgânica Resenha. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo de desinscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Ah, afinal de contas nós temos vídeo duas vezes na semana, então ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica, certo? E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e façam com que o canal seja cada vez mais representativo aqui no YouTube, beleza? Bom, agora sim vamos ao vídeo. Bom, eu mostrei pra vocês que eu investi num iluminador líquido novo, né, diferente. Que é o iluminador líquido da Queen Fashion. E hoje eu vim contar as minhas experiências com ele, certo? Bom, eu comprei ele pra fazer revezamento com o meu da Cat Make. Então eu comprei pra fazer revezamento, tá? Entre um e outro. E ele é na cor 1, tá? O da Cat Make é na cor 2. Por isso que eu sempre confundo um e outro. Bom, primeiro tópico da nossa resenha é a embalagem. Bom, a embalagem ele é simples, minimalista, a tampa é preta e a embalagem em si é transparente pra você conseguir ver a cor do produto, certo? A tampa não tem nada de informação, já aqui no tubinho tá escrito iluminador líquido Queen Fashion e tem as gramas aqui embaixo. A gente já chega lá. E aqui do lado tá escrito validade lote e a cor também, certo? Bom, próximo item é o aplicador. Bom, o aplicador desse iluminador líquido é de batom, sabe? Ele é parecido com o aplicador de batom líquido. Tem uma esponjinha na ponta com um corte, um leve corte na diagonal na ponta da esponjinha. E tem uma haste preta bem alongada, certo? Um aplicador simples, fácil de usar, não tem segredo. Bom, próximo item é a quantidade. Quantas ml tem esse iluminador líquido? Bom, ele vem com 4 ml, tá? É um tamanho padrão pros produtos da Cat Make. O batom líquido que eu tenho tem 4 ml também, então é um padrão líquido da Cat Make, tá? Nada muito demais, nem muito de menos também. Eu acho uma quantidade boa porque você usa uma quantidade pequena, então é uma quantidade boa sim, tá? Bom, cartela de cores. Quantas cores tem esse iluminador líquido aqui? Bom, a minha é na cor 1, tá? Comprei na cor 1 esse iluminador e eu vou mostrar a cartela de cores pra vocês agora. Bom, como vocês estão podendo ver aí, só existem 3 cores desse iluminador. A Claro, que foi a que eu comprei, que é a número 1, né? A Tom Médio, que é a número 2 e a Tom Escuro, que é a número 3. Mas eu acho uma cartela bem pouco inclusiva, certo? Bom, preço. Quanto que eu paguei nesse iluminador? Bom, eu paguei 12 reais no iluminador líquido da Queen Fashion. Eu achei ele barato em comparação ao meu da Cat Make, que custa 30 e lá vai se virando. E eu achei ele barato, tá? Não vejo tantos iluminadores líquidos no mercado. Tenho mais da Ruby Rose, mas eu não vejo tantos iluminadores líquidos no mercado, de tantas marcas assim. Então, por isso eu achei um preço bem ok, tendo em vista que não é uma categoria que tenha várias marcas investindo, tá? Bom, pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. A Queen Fashion é uma marca cruelty free e tem produtos veganos também. Esse produto aqui, ele é cruelty free, tá? Então, responsabilidade socioambiental presente nesse produto. Então, esse pra mim é o ponto positivo número 1. Ponto positivo número 2. Pra mim é o seguinte, ele tem uma boa pigmentação, tá? Ele é bem pigmentado, ele com pouco produto você constrói um efeito bem legal. Então, pra mim é o segundo ponto positivo, tá? É a coloração, né? A pigmentação do produto. Então, pra mim é uma pigmentação muito boa. Terceiro ponto positivo pra mim, ele não abre buraco. Ela tem alguns produtos líquidos que reagem com os produtos de baixo e abrem buraco. Principalmente iluminador líquido na base, tá? Abre buraco na base. Esse não abre buraco. Ele espalha direitinho por cima da base, ele adere à base, ele não abre buraco. Então, pra mim, esse é o terceiro ponto positivo pra mim. Tô perdida, desculpa, gente. É o terceiro ponto positivo pra mim. Quarto ponto positivo pra mim, custo-benefício. Ele vai render muito com pouco. Ele rende muito com pouco produto. Então, você tem quantidade pra mão, muito tempo aí. Então, você vai fazer seu dinheiro render. E isso, pra mim, é o quarto ponto positivo. Custo-benefício desse produto. Beleza? O quinto ponto positivo pra mim, ele constrói efeito. Então, você pode fazer tanto um efeito pro dia a dia, no rosto todo. Tô apontando pra cá, mas no rosto todo. Bem sutil, bem leve. Como você pode fazer um efeito mais pá. Usando ele um pouco a mais ou até casando ele com um produto em pó. Tá? Então, você consegue construir efeito com ele. Então, pra mim, isso também é um ponto positivo. Pontos negativos. Bom, eu preciso apontar um ponto negativo, tá? Vocês sabem que eu gosto de produto versátil, né? E gosto de colocar produtos em outras funções. Que não as suas, né? Pois bem, eu fui usar esse iluminador líquido aqui como sombra pro canto interno do olho. E o meu olho começou a arder. Sim, gente, eu não consegui usar ele como sombra. Então, esse iluminador aqui, ele é só pra ser usado como iluminador. Tá? Não inventem de colocar esse iluminador no olho, porque pode ser que dê ruim como ficou desconfortável pra mim. Certo? Então, esse é o único ponto negativo, entre aspas, que eu achei negro, tá? Bom, se você já usou esse produto aqui, me conta nos comentários a sua experiência, porque eu quero muito saber a sua opinião e ter a sua participação. Afinal de contas, isso engrandece a nossa roda aqui de produtos e deixa a nossa resenha cada vez mais completa. Certo? Me conta nos comentários também o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do Vaidade Orgânica, porque me ajuda muito a fazer a rotina de vídeos do canal. E também é assim que eu consigo fazer um canal cada vez mais inclusivo e atrativo pra vocês. Porque o Vaidade Orgânica é feito pra você e por você. Então, me ajuda a construir um canal cada vez melhor pra você. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo, onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Afinal de contas, nós temos vídeo duas vezes na semana. Então, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade do Vaidade Orgânica, certo? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem. O canal fica cada vez mais representativo aqui no YouTube. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando. Eu mostro um pouquinho do meu dia a dia por lá. E papeio com vocês pelo Stories também as minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica que estão aqui embaixo no box de informações. É só abrir o box que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. No box de informações também tem o link pro nosso canal em inglês. Então, abre o box de informações, clica no link que tá do lado da descrição, link pro canal em inglês que você vai ser direcionado pro Venet Orgânica. Chegando lá, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Assim você tem a garantia de receber quatro vídeos por semana aqui no YouTube. Com informação, responsabilidade e utilidade pública. Sim, gente, são dois vídeos aqui no Vaidade Orgânica e dois vídeos lá no Venet Orgânica. Então, ativa o sininho de notificação e se inscreve nos dois canais pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar, hein? Bom, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!